O que tá fazendo com o meu rabo? Oi, eu sou a fã, baby, youtuber e streamer mais divertida desse mundo. E colorida também, aqui ó. Coloridia também. Colorida, concordo. Muito colorida. Tá igual o Minion hoje. Tá igual o Minion. Pô, mirei aqui no estilo, acertei no Minion. No Minion, meu. Sacanagem. Hoje, galera, vamos fazer aqui um squad de Free Fire com essa galera em Oi, Garotas no Controle. Que tal? Será que vai ter vitória? Será? É buiá, buiá, buiá. Eu acho que a habilidade da galera aqui, ó, é alta. Então, se não for vitória, pelo amor de Deus, tá? Acompanha aí. Vamos lá, galera. E lembrar que o negócio aqui é velocidade de Oi e Fibra. Já sai na frente já. Tá cheio de... Tá muito bonito esse cenário. A Fibra é tão rápido que a gente atira e a bala vai antes de apertar no botão. Você pensou, já foi. Galera, uma coisa que é importante falar pra vocês aí que eu vou fazer o depoimento agora. A Oi e Fibra aqui na Gameland salva na hora do Free Fire, porque a gente tá fazendo live todos os dias jogando Free Fire. E o ping do jogo, pra quem não sabe, o ping é a latência. É o tempo que demora a informação pra do jogo chegar no seu iPad. É um dos mais baixos que eu joguei na vida. Chega a ficar tipo 13, 17 milissegundos, que é muito rápido. O pessoal tá vendo a live e fica assim... Mano, que internet é essa com esse ping de 17? O meu aqui é 99999999999. Fica lá travado lá em 17, 13. É muito bom, velho. Tem uma reação mais rápida. E todo mundo faz live ao mesmo tempo também. Tem essa ontem, tá todo mundo fazendo aí. Bora, galera. Partiu. Obrigado. Bora lá, galera. Vou falar 3, 2, 1, tá? Tá. Vai ser na surpresa. 3, 2, 1, pula. Vamos pro cemitério, cemitério. Tá caindo pau nesse carinho, galera. Vamos, vamos. Meu Deus. Caraca, o radar já mostrou 500 squad. Mas o radar mostrou uma coisa também. Mostrou que nós estamos juntos aqui nessa luta. Eu fiquei até emocionada. Onde é que você tá caindo? Peraí, peraí. Não caiu ninguém com a gente em cemitério, galera. Não acredito. O pessoal tá mais pra direita ali embaixo, na antiga plantation. É nossa, hein? É nossa. Sai daqui, Robin. Obrigado. Meu Deus. Eu quase morri de queda, velho. Você tá precisando de um kit médico, meu parceiro. Essa vida só tá mais escassa que não sei o quê. Ah, e quem precisa de vida pra jogar Free Fire? Ô, Robin. Oi. Alguém te atirou? Tomei dano de queda, porque eu sou um jegue. Perdeu metade da vida. Mais da metade da vida. Ô, Flamengo, o que a gente faz agora? Tô meio confuso. Tá, seguinte. Peraí. Tô loteando aqui, ó. A gente pode subir ali pra Catuxa? Catuxa. Catuxa. Sabe a Catuxa? Peraí. Eu tô com a fã. Dá pra gente de carrinho até lá. Galera, vem me salvar. Vou pegar aqui o tuk-tuk. A boate que o Play Hard adora, hein? Pô, eu só vou dar a volta aqui, tá? Ó, peguei a arma que eu queria, a P90 daquele jeito. Viu? Dei a cal boa, não dei? Tô atirando, hein? Tô atirando, hein? Vou atropelar. Deitei em um, galera. Boa. Deixa, deixa, deixa. Vai, vai, Robin, vai. Vambora. Eu entro aqui, ó. Tô de carona. Sorte da fã que eu tirei a carteira de habilitação, hein? Eu quero ver se vai dirigir bem isso aí, ó. Tá dirigindo no meio do mato. Já tá ruim. Tô caindo, Robin. Não sei. Corre, corre, não! Corre, Robin! Toma! Eu tô... Ele bateu o carro e ele me abandonou. Nossa! Eu vou dar no meio! Eu vou dar no meio! Vem no meio! Essa senhora maquina atropelando! Você viu, bom? Isso aqui anda 10 por hora, pelo amor de Deus. Galera, vamos parar de atropelar os caras agora e atirar neles. Não, eu gosto de atropelar. Eu gosto de atropelar. O porquê tem que matar. Tá, vem. Foi mais um, meu parceiro. Foi mais um. Atropelado? Meu Deus. Cuidado com o dungeon, hein, galera? Eu não vi ninguém até agora. Ó, sacanagem. Isso aí? Ah, tô bem divertido. Tô correndo, tô passeando. Tá bem agradável aqui, ó. Olha que mapa bonito. Olha o céu! Gente, esse céu tá rosa. Olha que lindo! Que que isso aqui é um pôr-do-sol? Deve ser. É o gás venenoso que te mata se você encostar nele. Ó, o Pinky sempre trabalha em 17. Me atropelou, galera. Dei um headshot nele. Caramba! Atira no carro que o carro vai explodir e vai morrer. Ai! Ai, ele ficou invisível. Sumiu! Aê! Boa! Finalizei aqui. Essa é a velocidade de 1 em fibra aqui, galera. Fizemos essa vitória. Quanto que deu aí? 8, 1, 13. Eu fiz aquela morte essencial. Entendeu? Aquela morte que tava precisando que era a última. E esse aí foi Garotas do Controle. Dá oi! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam aí o vídeo bastante. Comentem se vocês querem mais squad de Free Fire aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Para o level, turma de outros. Tchau!